Oito patas normais Navegando em skylanders do elemento água são mais fortes nessa zona Oito patas normais Não preciso de mapas Oito patas normais Oito patas normais Oito patas normais Oito patas normais É muito bom ter skylanders por aqui Oito patas normais 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 Cego pela luz. Aí está você, Skylander. Não se esqueça que a toca da madeira ainda precisa da sua ajuda. Use essas linhas para chegar lá mais rápido. Eu vou voltar para buscar o flame. Cego pela luz. 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 Fica a salvo dentro do boneco. 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 Atenas um gigante consegue abrir este baú. Eu vou dar um jeito nessa roda. Atenas um gigante consegue abrir este baú. 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 Atenas um Skylander suave com habilidade de escalar pode ativar esta zona suave. Atenas um gigante consegue abrir este baú. Atenas um gigante consegue abrir este baú. Atenas um gigante consegue abrir este baú.